Saudações, nobres ouvintes, podcast sem esperança. Dando os meus três tostões, falarei de dois assuntos que aconteceram nesse final de semana. Por ordem decrescente, digamos assim, eu falo da passeata do Bolsonaro. Passeata não, que ele ficou parado no lugar. Da manifestação do Bolsonaro. Eu não fui nela, primeiro porque eu não sou bolsonarista, segundo porque sinceramente eu preferia não ficar em casa, não fazendo nada. Mas eu vi, eu fui até São Paulo e de quem eu acabei vendo a movimentação de quem estava indo lá. É assim, eu posso já, a primeira coisa que eu posso concluir. Bolsonaro não é contra as vacinas, tá? Porque assim, todo mundo que eu vi indo lá, tirando algumas crianças, todo mundo que eu vi indo lá era pelo menos acima dos 50 anos, né? Então, assim, se ninguém, se não tiver vacina da gripe, todo mundo morre. E, entendeu? Se alguém espirrar lá e pegar gripe, não tem hospital pra acolher todo mundo. É certo? Então, assim, é, então é aquilo que eu disse, é bem velho. E, como eu disse, crianças eu acho que é porque enquanto os pais estavam, estavam e foram aproveitar o final de semana pra ir pra praia ou qualquer coisa assim, e deixar cuidando com os avós que foi uma manifestação. Mas, sinceramente, assim, parando dos comentários jocosos, eu lembro uma vez, quando eu usava o Facebook, e era a época do, chegando no julgamento do Lula, que ele tava sendo interrogado e coisa e tal, pelo Sérgio Moro, apareceu um negócio, dizendo, olha, eu sou o Sérgio Moro, eu tenho provas pra condená-lo, o Lula, né? Só que eu preciso de um milhão de compartilhamentos. É certo? É, e bom, essa manifestação do Bolsonaro foi isso, foi, na prática foi a mesma coisa, assim, que isso. Por quê? É, porque, assim, se ignora que não é um julgamento como esse, não é feito, por mais publicizado que ele seja, ele não é feito, é, ele não é feito, é, mediante o clamor público, certo? É, ele é feito em câmaras fechadas, é, ele não é como, por exemplo, é, um hordário, né, que a multidão grita, mata, mata, ou então, ou então, ou então, solta, pode soltar, esse, ou esse solta, esse mata, entendeu? É, tem essa diferença, e é algo que ele não, não sabe, né, ou simplesmente ignora, é, e usa isso com a população. E eu vi a, que é uma missão, pela live da, aquele canal da, te atualizei, da Bárbara, né, é, e sinceramente, é, que é uma pessoa que é um pouco assustadora, né, que é um, é com, olhos bugalhados, né, sabe, parece que a pessoa vai te atacar a qualquer momento, e de surpresa, é, então, e eu vi aquela, é, e assim, é, eu achei aquilo lá algo meio bem crash, assim, é, pra não dizer outra coisa, é, sabe quando, eu acho que é assim, pra alguém como o Bolsonaro, que teve um, teve, que conseguia comícios muito maiores, é, eu acho que tinha muita gente, muito pouca gente no púlpito, né, e até mesmo, é, de bolsonaristas, assim, é, no púlpito com ele, certo? Certo, é, tava aparecendo mais ou menos o, bom, fazendo uma analogia, parecia mais ou menos o último baile do império, assim, digamos assim, certo? Todo mundo já, todos os aliados já, ou, já correram e sobraram só uns últimos. É, e bom, sinceramente, assim, mostra que o Bolsonaro, é, o bolsonarismo realmente já perdeu, é, certa relevância. É, é, teremos o teste das urnas, é, principalmente em São Paulo, pra ver se isso é verdade ou não. Se pra, mas, assim, já deu pra ver que ele perdeu parte do impacto. É, e bom, falando do grande evento de sábado, que é quase domingo, que foi o Mimeia, foi a luta do Popó. E, assim, o Popó é, 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 é ótimo, é um ótimo boxeador, assim, é, ele tem quatro títulos, títulos, eu, como fã de lutas, posso dizer isso, ele tem quatro títulos, eu vi, pelo menos, ele ganhava dois, né, é, é, isso, assim, até na Globo, assim, eu lembro a primeira luta que ele, dele, né, ele, ele, com que um russo, e o cara, assim, é, saiu apagado, apagado, assim, entendeu, é, o Popó sempre foi, assim, que nem um tanque, é, certo, é, então, assim, eu, de verdade, não, não, não se, não se esperar, não era de se esperar algo diferente, o cara é, o cara é fera, é, ele realmente é um excelente lutador, e, assim, é, é, quando você, e, assim, é, quando você, eu que gosto de luta, eu digo, digo, assim, é, quando você, for apostar em lutas, é, sempre aposte no mais alto, que, no caso, segue o Bambam, e, sempre aposte no mais jovem, que também segue o Bambam, só que, assim, o, o Bambam, ele não é um lutador, né, o Popó é, e ele sabe, como vencer essa questão, que é o que, basicamente, o que ele fez, que é, descer a porrada, e, assim, ele ainda tem a mão pesa, pesada, bastante pesada, então, assim, é, eu achava que ele aguentaria, pelo menos, uns dois rounds mais, equivoquei-me, é, mas a luta curtinha, mesmo assim, foi excelente, obrigado.